Fala aí rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal e como vocês já viram pela thumb, vamos pra mais uma caçada de pack de ídolo básico, tá? Eu tô aqui então na minha conta rapaziada, pra quem ainda não sabe qual vai ser a minha escolha eu vou pegar aqui o pacote ídolo básico e com os outros 10 tokens, lá quando sair o TOT eu vou pegar 2 pack ultimate, 5 85 mais e 25 jogadores 83 mais então essa vai ser a minha escolha, tá? Vamos lá então resgatar já o pack de ídolo básico, pra quem não sabe como funciona a caçada eu vou abrir o pacote, vou tirar aqui pra eu não conseguir ver o que tá saindo, vou atribuir e depois a gente vai procurar por bandeira lá pra ver se conseguimos tirar um bom jogador, fechou? Então vamos pra cima, vamos tentar aí essa sorte pra ver se a gente imita ou não pra você que não viu a primeira vez aqui o nosso primeiro pack de Icon Baby aí eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês no card, tá? 2 ralandinha aí rapaziada, olha só, já vamos chegar aqui no pacote então vou tirar a imagem, cadê a imagem aqui ó, captura beleza, vou abrir e vou escutar ó, apertei, tá fazendo barulho? ainda não, agora tá fazendo, tá fazendo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo apareceu a bandeira, apareceu a posição, abriu, fez, tá fazendo barulheira beleza, fez a barulheira, vamos esquipar aqui, vamos esquipar, beleza e eu vou apertar, vamos esperar ver lá, cadê? não tô vendo nada ainda ó rapaziada, eu fiquei tão puto que o que aconteceu aqui agora, vou explicar pra vocês antes de começar o vídeo, tá? o outro lá eu apaguei, só pra que vocês entendam o que aconteceu fui fazer aqui meu desafio de icon né, de troca inclusive eu já peguei ele aqui ó, ele não tá mais disponível aqui pra mim ó já peguei ele, vamos ver se mostra aqui ó, tá lá, pacote do básico abri o pacote, ia fazer uma caçadinha marota pra vocês e na hora que eu abri o pacote, aí tava lá a minha surpresa né velho olha só que maravilha que eu tirei, tirei outro gatuzo mano e agora eu tô fazendo o terceiro, vou fazer o terceiro, o vídeo e se eu tirar outro gatuzo eu vou ficar puto mano se eu tirar outro gatuzo eu vou excluir o jogo mano, na moral tá lá o gatuzo indo embora ó, tá lá, vou mandar o gatuzo vai com Deus, todo mundo aqui e é agora velho, é agora velho, é agora tá lá e vamos fazer, vamos ver o que que dá né tá lá de novo ó, melhoria do básico e agora eu vou fechar aqui de novo tá rapaziada, o dispositivo aqui não tô enxergando mais nada e vou apertar, não vou fazer bug dessa vez não que da outra vez eu fiz bug e deu ruim ó vou ouvir aqui pra saber que hora tá abrindo de novo, pelo amor de Deus, os outros gatuzos não vamos ver, vamos ver, vamos ver ó abriu, beleza, tô ouvindo aqui abriu, ok, vou apertar o X aí eu vou atribuir mano, é possível se for outro gatuzo eu vou ficar muito puto cara se for outro gatuzo eu vou ficar muito puto mano, na moral ó, apertei pra atribuir atribuiu ó, é, beleza, atribuiu não tô ouvindo mais barulho beleza, dessa vez atribuiu, vamos lá vamos lá rapaziada, vamos começar aqui a bagaceira os top 9, vamos ficar por último espero eu chegar aqui até no Portugal Portugal, se chegar no Portugal se chegar no Portugal aqui, velho, na moral aí o negócio é que pode vir o figo né mas se vier o brabo, eu pinta a barba da cor que vocês escolher tá feito aí o esquema vamos começar a doar então porra, mas aí se já vier bugar eu já vou ficar louco já então vamos no bugar então vamos no bugar, apertei o X pesquisar já ninguém beleza, eu queria, eu queria depois de ter tirado o gatuzo eu vou ficar feliz com qualquer coisa cara chegamos aqui no C, tem camarões eu não vou nem fazer muito suspense não porque eu tô com medo se bem que o pior já passou né vamos lá no camarões então olha lá no camarões ninguém, ninguém malongue costa do marfim agora se vier a costa do marfim eu choro choro, eu choro se vier a costa do marfim eu choro nossa, tem um zarrar ali beleza agora vamos de sucker então vamos lá, sucker, vai chupador não é Dinamarca eu não dei bora, bora, bora que negócio é doido meu Deus do céu eu tô com medo vamos pro próximo é Escócia vai Escócia vem então, vem então vem então pra esse vídeo ficar com 5 minutos e eu ficar felizão vai não é não é não, tem Finlândia tem Finlândia ainda Finlândia eu vou falar pra vocês que é quase a mesma coisa que tirar outro gatuzo, tá mas joga meu Deus demorou tanto que eu vou falar pra vocês que eu fiquei com medo vamos lá na Gana Gana GA se por acaso vier o S1 tá bonito tá bonito entra no lugar do gatuzo eu mando o gatuzo em outro DME não veio é o Baba Raman Hungria agora Hungria agora Hungria agora Hungria agora não é olha os bons lá olha esse cara que foi jogar na na Bundesliga agora, né talvez ele fique bom ele também tem gol pra caralho lá Irlanda agora eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô com vontade de chorar eu tô com mal impressão eu bati um desespero assim no peito eu vou apertar apertei meu Deus demorou demais, cara que alegria que alegria em viver agora a Irlanda do Norte e não vamos no Japão primeiro primeiro o Japão se for o Nakata eu tiro vai Nakata pode vir vem, seja bem-vindo não é graças a Deus 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 abençoa Deus abençoa Irlanda do Norte esse aqui eu fico feliz o best nós põe lá no Gado Salah não é ai, ai, ai México não e aí pelo amor de Deus eu nunca te pedi nada México não México não México não boa eu quero tirar um francês pode ser até ruim Nigéria não não, não, não é cada batida do coração onde ele vive vem uma de desespero vai Nigéria então ai meu Deus nossa senhora demorou tanto gelou gelou lá no fundo da alma agora Oman Oman tem um país que chama Oman país de gases também é triste meu Deus do céu vou falar um negócio pra vocês ai, ai, ai nossa ai, ai, ai acabou não Romênia já fiz país de gases República Tcheca pode vir, né Edved seja bem-vindo parabéns não, não é Romênia eu não quero não Romênia eu não quero não Romênia eu não quero não não quero Romênia não não é não Rússia Rússia pode ser pode ser Rússia pode ser pode ser não tem problema não não veio também não beleza só pra vocês eu tô querendo tudo tudo que tá vindo eu tô querendo eu não quero um Guardiola eu não quero um Guardiola ó, vou falar pra vocês se na server vier o Vidit cara, eu vou quebrar o videogame aqui, mano eu vou quebrar eu vou quebrar eu tô falando eu quebro o videogame eu quebro o videogame graças a Deus Deus abençoou Deus abençoou vocês vão ter canal por mais uns dias, tá Suécia agora, meu amigo ai, 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 ai ai, ai, ai não, mas quem que é o do cara da Suécia mesmo eu esqueci o nome dele é o Larsson Jesus amado que tristeza não, Yei não, Yei não, Yei boa e agora é os últimos chegando nos últimos aqui agora, hein se for o TFC que tá bom tem problema não o TFC que joga o TFC que joga mas não é ele agora é as top 9 chegando o NIC cara, eu tô com vontade de abrir Brasil será que eu tô muito errado em estar com vontade de abrir Brasil Delpierre joga eu vou abrir Itália o Gustavo falou aqui na Pórea na Pórea ah, Delpierre vou abrir Delpierre então Delpierre não cadê o atacante cadê ele pera, vai aí ajuda nós aqui aqui, ó atacante 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 Teliano atacante não é beleza atacante não é ok não, meio não mas SA é atacante a conta meio campista meio que não Pirlo não Pirlo não cara não, Pirlo não Pirlo não graças a Deus Deus abençoou que não era o Pirlo, tá link perfeito com o Gattuso Pirlo pensa vamos lá defensor defensor maldinho pode ser não é também beleza zeramos a Itália tô com medo eu já tô começando a ficar com medo de ter dado kicksell nesse icon também vamos da Alemanha defensor alemão defensor alemão matauz e foi like parceiro matauzinho matauzinho jogue hein é só pra ele vir aqui eu adoro matauz cara todo FIFA eu tenho matauz mas esse ano como ele veio pra mim logo de cara eu por certeza vou odiar ele com o tempo vamos ver quanto que ele tá valendo aqui e ele custa um milhão 230 gente eu vou ter que pintar a barba eu tô feliz e triste vocês não sabem o tanto que que coça cara depois mas é isso então mano seguinte já tiramos o bichão aqui aí como que vai funcionar a posse então de pintar a barba eu vou fazer uma enquete lá no Instagram depois que sair esse vídeo então assim que sair você vai lá no Instagram que vai ter três opções de cores lá tá eu vou colocar branca roxa e rosa vocês escolhem mas rosa não né gente rosa já foi roxa também não branca é massa né branca tipo assim The Witcher tá ligado então é isso aí obrigado por quem acompanhou tamo junto deixa seu like se inscreve é nóis e eu fui